Música Mais uma vez com grande satisfação, nós encerramos, finalizamos por hoje a segunda-feira do Jovem Empreendedor em Maracassime Maranhão. Queria agradecer a todo o apoio do nosso prefeito Chugal, do nosso secretário de educação, Vladimir França, pelo apoio e de acreditar que através do empreendedorismo, crianças sim podem ter uma visão ampla do seu futuro. E o JEP trabalha fomentando exatamente isso, a educação empreendedora na escola. E esse ano nós tivemos também a presença do laboratório de robótica na feira do JEP, onde a gente trabalha um pensamento computacional que é muito importante, está sendo desenvolvido no Maracassime. Nós somos a cidade pioneira nesse projeto, então eu estou imensamente feliz por tudo que aconteceu neste grande evento e pelos próximos eventos que acredito que nós também teremos o prazer e o privilégio de receber no nosso município. Essa é a segunda-feira do empreendedor que eu estou participando. No ano passado eu participei como JEP, esse ano eu estou participando com a equipe de robótica. Eu só tenho a agradecer à Secretaria de Educação, que tem dado oportunidades aos alunos de ter essas aulas, digamos que extracurriculares. São aulas que a gente vai colocar em prática ao decorrer da nossa vida. A feira do projeto JEP, projeto Jovens Empreendedores Primeiros Passos. Esse projeto que tem como grande objetivo mobilizar e incentivar os nossos alunos a desenvolver o pensamento de empreendedor. É com grande satisfação que nós temos feito esse trabalho voltado para os nossos alunos. Também não poderia deixar de agradecer mais uma vez ao nosso prefeito Tiugau, que dá todo o apoio, todo o suporte, para que a Secretaria de Educação possa desenvolver projetos como esse. Legenda Adriana Zanotto